Oi, meninas! Oi, meninas e meninos, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, vai depender do horário que vocês estão assistindo a minha aula aí. Olha que arraso que ficou esse porta-pano de prato, gente! Olha que linda o turbante dessa linda moça, olha só! Certo? É um porta-pano de prato! E olha que arraso, vocês podem estar aí inventando, usando várias cores, tá? Tá? Usei tecido bem baratinho, bem simplesinho e é retalho, ok? Então, vem comigo! Se você tá chegando hoje pela primeira vez, o meu nome é Wanda Duque, eu sou professora de artesanato, moro em Jandira, trabalho aqui na região mesmo. Então, se inscreva, aciona o sininho pra receber notificações, curte e compartilha. Gente, deixa o seu comentário pra mim, deixa um joinha, certo? Eu quero saber de onde vocês estão assistindo a minha aula, até aonde eu tô chegando com as minhas aulas, com os meus vídeos. Então, deixa aí no comentário pra mim, um grande beijo e tchau, tchau! E vem pra minha aula! Então, vamos lá, pessoal! Vamos começar com a nossa aulinha. Como vocês viram no começo do vídeo aí, é uma linda, uma baiana, conturbante, bem bonito, né? Então, vamos lá! Vamos pra nossa aulinha, todas as medidas. Fica aqui do começo ao fim, já curte, já compartilha. Se você não é inscrito, se inscreva, certo? E fica aqui comigo, porque eu vou passar todas as dicas, todas as medidas, o passo a passo direitinho pra vocês, tá ok? Então, vem comigo e vem fazer a aulinha. Então, vamos lá, gente! Ó, pra nós iniciarmos, é... Bem, eu estou usando aqui esse tecido de algodão cru, que é o mesmo tecido que eu uso pra fazer boneca, certo? Aí, eu peguei aqui aquelas mantas que o pessoal usa pra fazer edredom, pra fazer bolsa, sacola, eu tô usando ela. Mas, quem não tiver, pode usar o enchimento acrílico, vai dar super certo também. Só vai dosando a quantidade que vocês vão colocar. Eu coloquei duas, ó, certo? Dessas mantas de fazer edredom, peguei dois pedacinhos do tamanho do CD, certo? Então, o que que eu vou fazer? Vou colocar aqui no meu CDzinho, desse jeito, aqui, ó, certo? E vou fazer um alinhavo no contorno desse tecido, e vou enrugar pra ficar bem fofinho, certo? Então, eu já volto pra vocês verem como ficou. Ó, faz o alinhavo no contorno, desse jeito, ó. Ó, pessoal, desse jeito aqui, venho e coloco aqui, ó. E puxo, ó. Certo? Vai ficar assim, ó. Aí, vocês vão ajeitando. Quem não tiver a manta, pode usar o enchimento, pode usar feltro. Feltro dá super certo também, ok? Então, vou arrematar o meu aqui. Então, olha como ficou bem legalzinho, certo? Feito isso, reserva. Reservei. Aí, eu vou pegar aqui um círculo de 29 centímetros de diâmetro. Vou pegar um círculo. Vou dobrar ao meio e vou cortar ele. Vou cortar ele ao meio, ó. Certo? Vou dividir ele. Ó, vou dividir ele ao meio, desse jeito aqui. Aí, feito isso, vocês vão fazer uma bainha. Deixa eu fazer nesse aqui, que não tem tanta dobra. Vou fazer uma bainha bem aqui, ó. Faço uma bainha. Pode ser passado na máquina, pode passar cola. Fica a critério de vocês, tá bom? O meu aqui, eu vou passar cola, que vai rapidinho. Ó, o meu eu passei cola. Olha como ficou. Aí, feito isso, vocês vão pegar nessa parte arredondada, aqui em cima, ó. E vai passar um alinhavo de fora a fora, ó. Venho aqui, ó. E passo um alinhavo. Pode usar a linha que vocês tiverem em casa, tá? A linha de pês-ponto, linha de costura. A linha de pipa, porque eu gosto bastante, né? Quem me acompanha sabe. Então, é isso aqui, certo? Vou terminar o meu aqui e já volto. Aí, é isso aqui, ó. Passei um alinhavo desse jeito. Aí, eu vou vir aqui, ó. E vou colocar o meu círculo aqui dentro desse jeito, ó. Vou ajustando ele, ó. Que é o turbante... Da nossa boneca, do nosso porta-pano de prato aqui, ó. E vai ajustando, ó. Desse jeito. Já aproveita pra fazer o acabamento lá atrás, ó. Certo? Então, eu vou ajustar o meu aqui e trago pra vocês verem. Então, olha aí, gente, como ficou, ó. Certo? Bem fechadinho. E aí, além, faz o acabamento atrás também, ó. Do encontro aqui do nosso fuchico, certo? Feito isso, reserva. Aí, eu vou pegar uma tira, certo? Vou pegar uma tira. E essa minha tira tá com a largura de seis. E o comprimento, ó. Trinta. Deixa eu ver aqui, ó. Com o comprimento de quarenta. Ela tem seis de largura por quarenta de comprimento. Então, o que que eu vou fazer? Pode usar a cola que vocês quiserem, tá? Vocês podem usar aquela cola fria, que eles falam que é cola de silicone. Pode usar cola quente. Ou quem tiver máquina, vai lá e passa na costura. Então, eu vou fazer, ó. Vou dobrar aqui. E vou dobrar aqui. E vou fazer uma tira, ó. Certo? Então, eu vou fazer essa minha tira aqui. E já trago pra vocês verem como ficou. Então, eu volto já. Olha aí, gente. Como ficou a minha tira, ó. Desse jeito aqui. Certo? Aí, feito isso. Eu vou pegar a cabeça da minha boneca. Certo? Do meu porta-pano de prato aqui, conturbante. Vou passar cola aqui, ó. E vou colocar ela aqui dentro, aqui. Desse jeito, ó. Certo? E vou vir aqui, ó. Vou subir desse jeito. Dou uma enrugadinha aqui, ó. Assim, ó. Pra fazer o acabamento aqui. Passo a colinha. E venho com ela, ó. Certo? De repente, quem quiser fazer numa outra cor. Fazendo um composê. De repente, uma fita de cetim. Combinando com as cores. Vai ficar super legal também. É... Vocês sabem que eu não curto muito. Porque tudo que encarece na hora de eu pedir lá o meu valor na venda final. Eu não curto muito. Eu não costumo usar essas argolinhas. Mas, de todas as dicas. Porque a gente sempre... Quem mexe com artesanato. Quem faz peças. Sempre está fazendo pesquisa. E de todas as dicas que eu vi. Essa daqui foi a que eu achei a melhor. Que é colocando desse jeito. E uma argolinha. Porque o acabamento fica perfeito. Então, foi a que eu achei melhorzinha. Certo? Então, aí, agora aqui, ó. Eu vou colocar a minha argolinha. Coloca a argola. Vem. E passa a cola pra colar aqui, ó. Aí, já feito isso. Já aproveita. Dá uma levantadinha aqui, ó. E já passa uma colinha aqui também pra reforçar. Desse jeito aqui, ó. Certo? Então, a parte da frente já tá pronta. Certo? Aí, feito isso, você reserva. Vou reservar ele aqui. Daqui a pouco, a gente pega ele de novo. Aí, agora, eu venho com esse meu retângulo aqui. Esse meu retângulo... Eita, tá caindo tudo aqui. Esse meu retângulo, ele tem 26 de comprimento por 14. Certo? E eu vou fazer uma vinca de cada lado. Certo? Com a unha mesmo, ó. Desse jeito que eu tô fazendo aqui, ó. Vou vincar com a unha mesmo pra fazer o tipo de um acabamento, tá? Não há necessidade de passar cola. E aí, eu venho aqui, ó. Dobro desse jeito. E vou fazer um alinhavo na parte de cima. Que é aquele babado que tem na nossa... Que vocês viram aí no começo. É o babadinho. Certo? Então, aí, agora, eu venho aqui, ó. E faço um alinhavo desse jeito aqui, ó. Faço um alinhavo de fora a fora, ó. Certo? É isso aqui, ó. Ó. Fez o alinhavo. Puxa. E vai arrematar. E olha aí como que ela vai ficar, ó. Certo? Eu aproveito... Passo cola aqui, ó. Colo ela desse jeito, ó. E a minha fita... Por isso que é uma fita grande. Porque aí, ela... A gente consegue fazer um acabamento bem legal, ó. Passo a fita, ó. Desse jeito. Pego a minha argola. Essa argola aqui é uma argola de 10,5. Certo? Por isso que a gente tá usando essa fita bem larga. Ó. Se você achar que ela tá muito grande, como eu estou achando aqui, eu vou cortar um pedaço. Ó. E já vou colocar ela aqui, ó. Coloquei onde eu quero. Eu vou levantando devagarzinho, assim, ó. E vou passando cola, ó. E olha aí, gente, como que ela fica, ó. Essa fita é bom que ela vem fazendo o acabamento desde aqui, passa, e a gente já consegue prender a argola. E olha que bonito que ficou esse babado aqui nela aqui. Certo? Aí, feita a boneca, já adiantei ela. Você separa. Vou pegar um outro retângulo. Esse meu aqui, ele tá com 22,5 por 16,5. Então, o que que eu vou fazer? Ó. Eu gosto da cola quente, né? Mas quem quiser, de repente, a cola fria pode. Quiser passar uma costura também. Certo? Faz uma dobra. Gente, mas é pouquinha cola, tá? Nada de exagero, ó. Vai fazer isso aqui. Aí, eu vou fazer... Uma dobra aqui. Outra dobra aqui, ó. É isso aqui. Certo? Vejo o meio. E vou fazer um alinhavo, ó. Pra eu enrugar o laço do turbante dela. Ó. Enruguei. Vou fazer o acabamento aqui atrás, ó. Isso aqui. Faço o acabamento desse jeito aqui. Reserva. Vou pegar um outro pedacinho de fita, ou de tecido. Esse meu aqui, ele tá com 11,5 por 5. Volto com a cola de novo, gente. Mas é aquilo que eu vi falando. Vocês podem usar o que vocês quiserem aí, em relação à cola. Quiserem passar uma costura, pode também, ó. Só cuidado, porque a cola quente, ela é bem danadinha, né? Aí, feita a sua fitinha, você vem e coloca ela aqui no meio, ó. Desse jeito, ó. Desse jeitinho aqui, ó. Certo? Olha aí, gente, como ficou o laço, ó. Certo? Aí, o laço, ele vem aqui em cima no turbante. Quem quiser colocar um laço, vai ficar super bonito, como eu fiz, porque eu vou colocar um laço, né? Eu acho bem legal. Mas quem quiser pegar essas flores, colocar uma flor dessas compradas, pode. Quem quiser fazer uma flor de fuchico, também, fica a critério de vocês, ó. E é isso aqui, ó. Aí, eu venho aqui e coloco o meu laço desse jeito aqui. E olha que arraso, ó. Gente, e é um laço bem grandão, tá? Bonito mesmo, ó. Olha aí que arraso que ficou, certo? Então, vamos fazer o rostinho? Vamos pro rostinho agora. Então, vamos fazer os olhinhos? Olha aí. Então, o olhinho, ó. Gente, então aqui, ó. São dois ovinhos, tá? Ó. Um ovinho. Desse jeito aqui, ó. Outro ovinho, ó. Certo? Deixa eu virar de lado aqui, que fica melhor pra... Que tá fazendo um sombreado, ó. Essa caneta que eu tô usando é aquelas canetas de escrever em CD. No caso dessa daqui, essa reto projetor, tá? Que é pra escrever em CD. Essa daqui é da Piloto. Mas vocês têm várias marcas aí nas papelarias, certo? Vai ficar bem facinho aí de vocês estarem encontrando, ó. Aqui, ó. Tá fazendo barulhinho, mas é a argola, tá? Ó. Ó, gente. Os cílios, ó. Certo? O narizinho, ó. Meia lua. Aqui no meu canal, eu tenho um videozinho ensinando a fazer rostinho, tá? E a boquinha... Meia lua. É isso aqui. Certo? E olha aí que gracinha que fica. E as pontas tem... Essa daqui é de um, ó. Um milímetro. Olha como ela é bem fininha, ó. Deixa eu ver se dá pra focar, ó. Ó. Certo? E essa daqui é um pouquinho maior. Agora, essa aqui é de dois milímetros, ó. Certo? É isso aqui. Aí, a gente vai pegar... Ó, gente. Blush. Gente, é o blush mesmo, sabe? Blush que a gente tem em casa aí, que a gente usa pra fazer a maquiagem da gente. Esse aqui é um blush que eu já não estava usando. E aí, eu peguei pra... Fazer as minhas bonecas, ó. É isso aqui. Certo? Tinta de tecido branca, ó. E aqui é o pinta-bolinha. Mas quem não tiver pinta-bolinha, pode usar a parte de trás do pincel, da caneta. Vai dar super certo também, ó. Aí, eu vou fazer aqui, ó. E aí, eu vou fazer... E aí, eu vou fazer... Tá pronta. Olha aí, nosso trabalho pronto. Trabalho de hoje finalizado. Olha que lindo que ficou esse porta-pano de prato. Certo? As medidas estão todas aqui no meu vídeo. Então, acompanha aí do começo ao final. Se você não é inscrito, se estreva. Aciona o sininho pra receber notificações. Curte, curte e compartilha. E vem comigo. Que todo dia aí tem aulinha pra vocês. Gosto bastante desses porta-pano de prato. Porque são peças que a gente acaba fazendo com retalho. Dá pra vender num preço bem legal. E todo mundo gosta, certo? Dá pra fazer nas cores que a sua cliente quer. E aí, olha só que trabalho. Além desse, eu tenho outros. Se você ainda não viu, entra aí no meu canal. Dá uma olhadinha. Curte, compartilha. E se você não é inscrito, se estreva. E dá uma olhada. Eu tenho vários portas-pano de prato. De tudo que é modelo. Então, entra, curte, compartilha. E deixa o seu emoji aí pra mim. Deixa um joinha. Deixa um comentário, tá? Eu quero saber de onde vocês estão assistindo as minhas aulas. Certo? Então, finalizando a minha aula por hoje. Amanhã tem mais. Um grande beijo no coração de todas. E tchau, tchau.